Vamos pro Sambiã aí rapaziada É mentira, é mentira Do mentiroso que disse Que essa vida ia ser Meio maravilha e não ia acontecer Nada difícil É mentira, é mentira Do mentiroso que disse Que essa vida ia ser Meio maravilha e não ia acontecer Nada difícil Ah, eu achei que era só acordar Escovar os dentes e lanchar E assistir televisão lá no sofá Eu achei que era só acordar Escovar os dentes e lanchar E assistir televisão lá no sofá Eu tava lá no meu quarto Escutei o barulho no portão E quando eu abri a janela Eu vi uma mulher com a criança na mão Falando pra minha mãe Esse aqui é seu netinho E seu filho vai ter que pagar a pensão Ih, a casa caiu, meu irmão É mentira, é mentira Do mentiroso que disse Que essa vida ia ser Meio maravilha e não ia acontecer Nada difícil É mentira, é mentira Do mentiroso que disse Que essa vida ia ser Meio maravilha e não ia acontecer Nada difícil Minha mãe subiu na rua do tio Onde eu escuto quando ela me chama Quando ela chegou lá no meu quarto Ele tava escondido debaixo da cama É mentira, é mentira Do mentiroso que disse Que essa vida ia ser Meio maravilha e não ia acontecer Nada difícil É mentira, é mentira Do mentiroso que disse Que essa vida ia ser Meio maravilha e não ia acontecer Nada difícil É mentira, é mentira, é mentira Eu achei que era só acordar Escovar os dentes e lanchar E assistir televisão lá no sofá Eu achei que era só acordar Escovar os dentes e lanchar E assistir televisão lá no sofá É mentira, é mentira Do mentiroso que disse Que essa vida ia ser Meio maravilha e não ia acontecer Nada difícil É mentira, é mentira, é mentira Eu não iaсь Eu não ia acontecer Eu não ia acontecer Eu não ia